Bom dia, bom dia gente, tudo bem com vocês? Sabadou por aqui, já vou colocar a minha querida funcionária pra trabalhar, ia colocar ela ontem, mas ele tava tão cansado, fui fazer a precificação ainda dos bolos, e aí quando vai fazer a precificação dá uma dor de cabeça que mexe com o número aqui, mexe com o número ali, é a parte mais chata da confeitaria, mas pra resumir a história, não vou fazer essa massa que eu fiz ontem pra teste, que vocês vão ver no último vlog, não vou fazer ela, não vou colocar no meu cardápio, vou continuar com a minha massa porque sai muito mais econômica do que essa outra massa, né? E quando eu fiz os cálculos, eu coloquei tudo certinho, e eu olhei, pra vocês terem uma noção, esse bolo de 12cm, com a minha massa, tá saindo a partir de R$85,00, se não me engano. E aqueles bolos, se eu fosse fazer eles também com cobertura e tudo, eles iam sair a partir de R$100,00 e pouco, então assim, o custo ia ficar muito alto, então cancela, vamos continuar com o que a gente tá, tá bom? A panelinha aqui vai começar a mexer agora, vou colocar aqui, ó, 30 minutinhos, da outra vez eu tinha colocado 31 minutos e o ponto sai de boa, gente, consegui pegar o ponto do beijinho, né? Agora o ponto do brigadeiro, ó, tá aqui, ela mexendo, e aí, eu hoje eu vou pesar esse brigadeiro aqui, ó. E eu não sei, gente, se é o chocolate em pó, porque, ó, ele gruda muito, ele não fica no ponto que eu gostaria, eu acho ele muito liguento, sabe? Mas, enfim, tá aqui o nosso brigadeiro, ele tá cremoso, tá, ó, ele tá no ponto, sim, de enrolar, tá vendo? Eu vou começar a enrolar ele aqui, pegar as bandejinhas, porque uma parte a gente congela, e a outra a gente vai fazer pra esse kit aqui, ó, hoje vai ser 15 docinhos, então vai ser 8 brigadeiros e 7 beijinhos, coisa pouca, né? Agora eu vou pesar aqui Rapidex, pra gente poder fazer essas coisas, né? Vamos lá, vou começar agora a fazer os meus brigadeiros de enrolar, então aqui tá as bandejinhas com desmoldante, na minha balança também, já tá com desmoldante, e aí, ó, vou pegar ele aqui, deixa eu passar só um pouquinho de margarina até lá, na colher, que ajuda, tá? Balança higienizada, e aí, ó, deixa eu mostrar o ponto pra vocês, ó, Dessa vez ele ficou melhor do que da outra vez, gente, porque da outra vez eu acho que eu passei do ponto, ele ficou muito duro, ó, e esse daqui não, ele tá cremoso, tá vendo? Só que mesmo se a gente enrolar ele, ele vai ficar no ponto de enrolar, ó, ficou muito melhor do que da outra vez, então dessa vez vai ficar assim, 46 minutos, é o ponto do meu brigadeiro, com duas receitas, tá? Aqui, pra fazer o meu brigadeiro enrolar, eu sempre peso 13 gramas de massa, por que 13? Porque quando eu passar no granulê, ele vai ficar com o peso final aí, de 15 gramas. Então, eu vou pesar todo o brigadeiro aqui, depois eu volto pra gente ver quanto é que me deu essa nossa massa. Finalizei aqui, os docinhos, aí, ao total, me rendeu 73 brigadeiros, tá? Eu consegui fazer uma bandejinha de 25 e 3 bandejas de 15, já coloquei aqui a validade, né, a data de validade de fabricação, vou levar pra congelamento, e aqui, ó, eu vou fazer a atualização. Então, toda vez que eu levo um produto pra congelar, eu coloco aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, porque o meu celular tá carregando. Então, aqui vai 3 bandejas de 15 brigadeiros, então aqui eu coloco, ó, 3 pontinhos, e vai uma bandeja com 25 brigadeiros, certo? O de beijinho já tá ali, ficou pronto, já tá esfriando, e aqui nesse potinho tá os brigadeiros pra me enrolar, que vai ser do kit, mas enquanto isso, vou guardar aqueles ali na... no freezer, gente, e vou dar uma lavadinha nessa louça que tá precisando, lavar a panela também, organizar essa parte da pia, e parar pra tomar café, que eu ainda não tomei, vocês acreditam? Agora são 9 e 5. Gente, terminei aqui de pesar os beijinhos. Aqui me renderam, dos receitas de beijinho, me rendeu 66 unidades com 14 gramas de massa, tá? Porque aí, quando eu passo no coco ralado, fica com 15 gramas os docinhos. Então, aqui eu consegui fazer duas bandejas de 15 e uma bandeja de 25 também, e na minha geladeira já tá a caixinha do kit de hoje, então eu já separei já os docinhos de brigadeiro, e os beijinhos já finalizei. E aí, agora são o quê? 12 horas, eu já tenho tudo pronto, né? Aqui já tá tudo ok. As caixas também, ó, eu já abri, tá ali no cantinho. Vou aproveitar que o Nicolas já está dormindo lá na casa da minha mãe e vou tomar um banho, porque pra dar uma organizada hoje aqui, gente, essa panela ajuda demais, porque olha isso, enquanto a panela fazia, eu tava pesando os brigadeiros, então adiantou. E outra, a panela, ela ajuda a esfriar muito mais rápido, viu? Os docinhos, porque a gente desliga o fogo, deixa ela mexendo um pouquinho e é mais rápido de esfriar. Agora eu vou tomar meu banho que eu preciso. Vamos lá começar a decoração do nosso bolinho, tá? Vou pegar aqui, ó, a cor azul, já coloquei no cake board. E embaixo eu também coloquei o meu... a minha glucose, né? Pra poder segurar. E aí eu vou tentar adiantar esse pedido, porque a moça queria pra 9 horas da manhã, depois mudou pra 4, aí queria pra 2 horas, aí quer me buscar agora de 2 horas e pouco pra 3 horas, e a gente fica na loucura, não sabe qual horário pra gente me buscar. Mas eu vou tentar adiantar o pedido dela, porque esse pedido aqui só era pra 4 horas da tarde. Então eu vou tentar adiantar o pedido dela aqui, pra ver se ele entrega logo esse pedido, tá, gente? Então, ó, aqui eu vou passar a minha espátula aqui na parte de cima, e vou alisar o meu bolinho aqui, ó, na lateral, tá? Ó, vou passar a espátula de alisamento pra gente poder alisar, e aí eu vou mostrar todo o passo a passo desse bolinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Pronto, gente, agora com o bico 104, acho que esse bico aqui é da Mago, se não me engano. A gente vai pegar essa parte aqui, ó, que é mais grossinha, a gente vai colocar pra baixo, e a fininha a gente coloca pra cima, tá? Aí eu vou pegar mais ou menos aqui na metade do bolo, deixa eu ver se eu praguei mais pra lateral, que eu acho que vai ficar melhor pra mim decorar. Aí eu vou pegar bem aqui na parte de trás, tá vendo onde a espátula finalizou? Então eu pego, e aí eu vou soltando pra gente fazer estilo como se fosse uma zonda. Deixa eu puxar, é tão ruim, gente, fazer essa parte aqui, eu não gosto de trabalhar com esse bico. Pense num bico que eu não gosto de trabalhar com ele. Não me sinto confortável, quando tem esses bolos assim, chega a me dar um negócio. Hum, vou pegar aqui pra continuar. Fiz a parte do branco aqui, tingi mais um pouquinho de chantininho, e agora eu vou fazer mais uma camadinha desse daqui, porém agora vai ser uma cor um pouco mais clara, vai ser um azul mais clarinho, ó. Esse bico, gente, confesso pra vocês que eu não gosto de utilizar esse, porque eu acho muito ruim pra trabalhar com ele. Eu não acho posição, sabe? Não acho, não, não vou mentir. Ó, e aí eu vou arrastando pra cá pra eu ter mais um pouco de espaço pra trabalhar com a mão, porque se eu deixar esse skateboard no meio da bailarina, eu não consigo trabalhar, minha mão não pega até lá em cima. Aí aqui eu vou vir com mais uma camada do azul de novo, e por último eu vou vir com uma camada mais escura, que vai ser o azul da cor do bolo, ó. Aí tem o topo também que já chegou hoje cedo. Gente, ó, fiz a terceira camadinha aqui, agora a gente vai finalizar, tá? Aqui eu fiz uma areia comestível. Lembrando que essa areia aqui que eu faço, eu dou ao cliente duas opções, né? Essa daqui, que é com leite em pó, e a com paçoca, tá? E eu cobro adicional, tá, gente? Então esse daqui ficou adicional de 3 reais, ó. Aqui a gente, pra dar essa tonalidade da areia, a gente usa dois ingredientes. Usa o leite em pó, e usa o chocolate em pó pra poder dar a tonalidade do bolo, tá? A da areia, na verdade. Então aqui, a gente dá a opção pro cliente. Aí o cliente escolhe se ele quer paçoca, se for a paçoca, aí a gente só tritura e coloca. Se for esse daqui, a gente mistura os dois, tá bom? Aí eu vou terminar aqui, eu vou ajeitar de cima, e vou colocar o topo, tá bom? E vou, é, depois deixar a foto pra vocês aí, ver como é que ele ficou. Gente, bolinho finalizado por aqui, eu vou deixar uma foto dele aí, porque a iluminação aqui ficou ruim pra vocês verem, tá? Mas, ó, aquele bolinho lá que a gente fez com a massa nova, tranquilo, estrutura ótima, perfeita. E aí a gente já finalizou ele aqui, vou deixar ele por enquanto na geladeira, certo? E vou, é, já começar a fritar os salgados, que agora são 2h40, e a moça vai querer me buscar 3 horas. Pois é, então, eu corri pra poder logo decorar esse bolo, e vou começar a fritar os salgados, e daqui a pouco ela chega pra retirar, então deixa eu cuidar. Kit festa finalizado por aqui, aí esse kit festa, sei que muita gente pergunta valor. Vou tentar lembrar de trazer os valores pra vocês, mas lembre-se, gente, sempre. Nunca coloco o preço de vocês no achismo, nem baseado no que eu falo aqui, não. Tem que fazer a precificação de vocês, tem que fazer a ficha técnica, né? Então vocês têm que calcular tudo certinho pra vocês não saírem do prejuízo, ou você morar numa região que os ingredientes custam mais em conta, tudo custa mais um pouco a menos do que aqui onde eu moro, e você tá cobrando um valor alto, entende? Então você perde cliente, por isso que você tem que, não tem esse negócio pra onde correr, não. Faça a precificação. Ó, esse kit aqui eu cobro 145 reais sem o topo de bolo, tá? Esse topo de bolo foi 24 reais, que é o valor que a moça cobra. Aí esse kit vai 25 salgados, 15 docinhos, um guaraná de 1 litro e um bolo de 12 centímetros. Esse bolo pesa em média 900 gramas, tá, gente? E aí, kit finalizado, agora é só aguardar a cliente vir retirar. E daqui a pouco eu vou fritar os outros salgados, que é pra 4 e meia. Gente, o Nicolas se encontra dormindo, agora são 3 e 40. O cliente me aperreou o juízo pra mim fazer esse kit pra ela, no máximo 3 horas da tarde. Vocês estão vendo como é as coisas? Eu não sei se é por aí, mas por aqui é desse jeito. Mas acho que todos nós confeiteiros é desse jeito, não tem condição. O povo aperreou o nosso juízo. Mulher, eu queria o bolo, se tu puder adiantar, adianta. Aí a pessoa faz de tudo. Se molda, se joga e adianta as coisas. Já tá dando o horário que seria pra entrega do bolo dela. Só que ela vai vir retirar, né? Só que ela era pra ter vindo retirar desde 3 horas. Já se passaram 40 minutos. Pra vocês verem como são as coisas, né? E aí agora, já que são 3 e pouco, tem outro pedido agora pra 4 e meia. Eu já abri as caixinhas aqui, ó, essa daqui. Foi o Nicolas que me ajudou a abrir, gente. O Nicolas não pode ver, mas eu fazendo as coisas que ele quer trabalhar junto com eu. Então eu já abri uma caixa aqui. Ela pediu 30 coxinhas e 15 bolinhos de queijo. E ia dar 45. Mas eu coloquei 5 salgados a mais, que ela sempre tá me pedindo. Então a gente já fecha a caixa por 50. Bom, então vamos lá agora decorar o bolo da festa das crianças. Deixa eu falar pra vocês em relação a essa massa que a gente fez, tá? Esse vídeo eu tô gravando um dia depois, né? Que eu fiz as massas. E aí vocês vão ver no vlog anterior desse daqui. Vocês vão ver que eu produzi as massas. O que que acontece? Foi como eu falei pra vocês no início do vídeo. Não vou colocar ela no meu cardápio, nem transferir, nem nada. Vou continuar com a minha massa. Porque ela é uma massa, gente, muito boa, tá? Não é ruim, é uma massa ótima. Eu gostei bastante. Principalmente da lateral, que não ficou esfarelando. Ela deu estrutura no bolo, tá certo? Mas o que que acontece? Ela ficou muito cara, né? O custo da massa com o recheio, com as coisas. Quando eu finalizei a precificação, ficou muito mais caro que meus bolos de aniversário aqui. Então, eu vejo que pra mim não vai compensar repassar esse valor pro cliente. E aí, por isso que eu não vou usar ela. E aí, o que que acontece? Vocês lembram que eu tinha feito três massinhas de aro 12 centímetros. Um saiu, né? Que foi o bolo de hoje, da moça. E os outros dois eu levei pro congelador, tá? Tá congelado. Então, quando surgir um pedido... Inclusive, tem um pedido de que te feche por esses dias aí. Vou mostrar pra vocês. Então, fiquem ligadinho aqui no canal, quem não é inscrito já se inscreve, curte, comente e compartilhe. Que vocês vão ver as novidades. E aí, o bolinho que eu congelei, eu vou tá utilizando o outro kit. Que vai ter um kit de feche também pra entrega. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou usar essas massas, porque a gente não vai perder, tá, gente? Mas, eu vou continuar com a minha massa mesmo, que é melhor. Inclusive, essa minha massa, gente, tem um e-book pra vocês adquirirem, tá? Então, quem quiser fazer informações do e-book, o link tá aqui embaixo na descrição. Deixa eu parar de falar, porque eu tô decorando o bolo e não falei nada pra vocês. Esse bolo aí é um bolo diário 20cm, que eu fui levar pra festinha do Dia das Crianças. Somente, né, pra poder o pessoal da festa tirar foto mesmo, o pessoal que tava organizando. E aí, gente, eu lembro que nos primeiros anos, assim, que eu fui participar, né? Eu... participar, que eu digo assim, na questão de ajuda, né? Ela sempre tenta arrecadar o máximo que pode pra poder fazer esse Dia das Crianças, né? É... ser um dia bem especial pra eles. Então, por isso que ela pede ajuda. E aí, eu lembro que nos primeiros anos, né? As condições não eram tão boas. Eu acabei dando chiclete, bala. Não era muita coisa, mas era o que eu podia na época. Então... A gente faz o que pode, né, gente? E graças a Deus, esse ano, eu consegui ajudar na pré-festa, né? Eu doei dois bolos. Eu doei uma torta e doei um bolo de cobertura. Pra poder eles venderem com dinheiro, arrecadar pra poder comprar, alugar os brinquedos pra a festa de outubro mesmo. Então, esse daqui vai ser o bolo só pro pessoal de organização lá. Porque o restante das coisas... Teve pipoca, algodão doce, picolé... Teve bastante coisa lá pras crianças, né? De graça. Então, esse bolo aqui foi só pro pessoal da organização. Aí, vocês viram que eu passei o chantininho amarelo e o chantininho azul, que é pra combinar com a logo. Só que aí, eu fui fazer um River Cake. Eu acho que é esse nome. Se não me engano, se eu não tô misturando o home aqui. Só que eu não achei que ficou legal, gente. Não gostei. E aí, eu fui pegar a espátula pra poder fazer. Porque eu não gostei dessa textura. Eu acho que não ia combinar com o tema. E eu fui pegar uma espátula de textura mesmo pra utilizar. Vocês vão ver que já vai dar uma diferença danada, né? Não foi lá aqueles bolos. Uau! Que bolão lindo, maravilhoso. Foi um bolo simples, tá, gente? Mas foi feito com todo carinho e tudo. Então, é... Fico feliz em ter participado. Se você escutar muita zoada, o Sr. Nicholas está agora, 9 horas da noite, pulando na piscina dele. Enquanto eu estou fazendo edição desse vídeo. Então, vocês ignoram a zoada do Sr. Nicholas. E aí, depois em cima, eu deixei as minhas bordas imperfeitas. E fui fazer esse aspiral aí em cima do bolinho pra, né? Deixar. Vocês estão vendo que as cores estão se misturando. Mas não tinha tanto problema, não. Pronto, minha gente. O bolinho finalizado por aqui. Eu vou deixar a foto aqui na lateral. Porque já está escurecendo. Aí fica ruim pra filmar pra vocês. Mas, ó. Os bonequinhos ficam aqui em cima. A logo. Aqui na frente. E aí, tem gente que não espera, não. Já está lá. Entendeu? Na porta. Aí, eu vou levar esse bolo. Minha amiga vai comigo. Então, ela leva o Nicholas. Eu levo o bolo. E a gente vai revezando. É isso, gente. Vou levar agora. E vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês lá da festa também. Tá bom? Gente, eu estava tão cansada. Que eu acabei nem filmando um pouco lá da festa pra vocês. Só filmei um videozinho bem rapidinho aí de Nicholas. Tinha bastante criança. Aqui eu estou mostrando o resultado pra vocês aí do bolinho. E esqueci de falar pra vocês, né? O topo também. A menina que faz. A Ciele. Que é a menina que faz os topos aqui sempre. Que tem o pedido. Ela que fez, né? E fez a doação do topo. E eu fiz o bolo. Enfim, gente. Então, eu agreguei uma coisa pra outra. E aí, sim. O planta do jeito está muito bom. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Eu estava bem movimentado. Eu passei só coisa de 30 minutos. Eu estava muito cansada. Porque eu não voltei pra casa. Só fui mais mesmo pra levar o bolo. E levar a líquida. Eu estou com um pedido. Mas, enfim. Depois eu voltei pra casa. E lá tem bastante coisa, tá, gente? Tinha picolé, algodão doce, pipoca. Tinha brincadeira. Sorteio também teve. Foi muito interessante. Então, foi muito bom ter participado dessa festa. E agora eu vou deixar uma foto aí pra vocês ver a galera que faz esse evento aí. E aí, sim. Obrigado.